Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro, sejam bem-vindos ao meu canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o perfume muito top que é da casa Brian Peterson! Brian Peterson! Os vendidos ficam loucos quando eu falo esse nome, vem aqui detonar, manda outras pessoas vim falar bosta aqui, mas são pessoas que não tem perfume da casa, pessoal, porque o perfume da casa Brian Peterson são top e até agora não me dei mal com nenhum, graças a Deus, galera! E esse perfume que eu trago pra vocês aqui hoje, alguns inscritos do canal veio aqui falar pra mim comprar esse perfume que tinha, que o perfume é top, eu comprei, galera do céu, é surreal! Eu passei o perfume aqui 5 horas da tarde, aqui na minha mão, tá meio oleoso ainda, e o perfume tá aqui ainda, galera, aquele cheirinho gostoso, 5 horas da tarde em ponto eu passei, e agora é 9 horas, são 4 horas e o perfume tá aqui exalando, isso vale muito a pena. Se você gosta desse perfume antigo, vou falar historinha sobre ele pra vocês também. Estou falando do número 16, Brian Peterson, contratipo do One Million. Olha aqui o número dele, é o garismo romano. Galera do céu, esse perfume me traz muitas recordações do One Million muito antigo que eu tinha na coleção, já acabou, joguei frasco fora, mas eu ia no Villa Caltrain com esse perfume, pessoal, dançava aqui, ó. Galera, me lembrou o mesmo cheiro. Fui na Renner ontem com uma menina, senti esse perfume na Renner, porque eu sabia que eu tinha ele aqui em casa, senti esse perfume na Renner, e não era o mesmo cheiro do antigo. Aí, galera, o vendedor da Renner, que é perfumorista, perfumista, não sei, o cara me deu uma aula sobre perfume, galera, o cara me deu uma aula. Eu falei assim, ó, vem cá, amigo, um senhor, ele falou assim, esse, por que o cheiro desse One Million, ele não tá o mesmo cheiro do perfume antigo, que eu tinha esse perfume há muitos e muitos anos atrás, que eu dançava no Villa Caltrain aqui assim, com as meninas, e cheirava meu pescoço, falava que eu tava cheiroso, e as meninas falavam, ele falou assim, não, amigo, esse perfume não é a mesma formulação. Esse aqui é uma formulação nova, ele não exala tanto assim também que nem o antigo, por quê? Porque o antigo, ele tinha uma rosa chamada rosa búlgara, rosa búlgara, e a formulação do novo não tem essa rosa búlgara, tem rosa, mas não é a rosa búlgara, galera. Então, esse carinha aqui, gente do céu, o perfume é top, e me lembrou muito, me lembrou muito minha adolescência, pessoal, muitos anos atrás, eu saía com um amigo falso chamado Fábio, amigo da onça chamado Fábio, mano, e o perfume era surreal de top, pessoal. Esse perfume é top, e me remeteu muitas lembranças, espirrar ele de novo. Nossa, pessoal, essa abertura desse perfume ficou top. Eu quero agradecer de coração aos inscritos do canal que mandou eu trazer esse carinha aqui pra cá pro canal. Eu comprei ele já antes de ir pra Bahia, e esqueci de fazer vídeo do cara, espirrei ele umas três vezes já, fiquei 12 dias na Bahia, fiquei 12, 13 dias na Bahia, não lembro. E esqueci, galera, de espirrar o perfume na pele pra fazer teste. Aí fiz dois testezinhos com ele na pele. Gente, e o teste de hoje fez quatro horas que eu tô com ele na pele aqui. O cheiro, galera, é muito top. E aqui eu espirrei ele agora. Ó a diferença aqui, ó, de quatro horas na pele, tá vendo? De quatro horas já seco, ó. Mais aquela oleosidade ainda, e a diferença de quem espirrou agora, tá vendo? Tá molhadinho ainda, brilhante. Tá vendo? Aí eu passei a mão, já fui pra lá, já tomei café, já fiz um monte de coisa. Fui no mercado comprar pãozinho. Galera do céu, deixa eu falar as notas primeiro. Calma, 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 galera, calma. As notas desse perfume de saída é mandarina, mandarina sanguínea, toranja e hortelã. Gente, tô feliz da vida com esse perfume. As notas de coração é canela, notas especiada e rosa búlgara, galera. Rosa búlgara, seus vendidos. As notas de base é âmbar, couro, notas de madeira, patchouli indiano. Galera do céu. Gente, esse perfume, ele tá surreal. Surreal, gente. Eu fico muito feliz em estar esse perfume. E eu vou dar aquele cheiro especial, porque eu tô feliz da vida, galera. Vou dar aquele cheiro especial. Nossa senhora. Galera, galera, galera. Calma, galera. Chupa, seus vendidos. Galera, galera, galera. Luau, Luau, Luau. Galera, galera, galera. Gente, olha a minha cara, pessoal. Olha isso aqui, ó. Gente, galera. Mano, isso... Sabe quando o perfume lembra muita coisa boa em você? E esse perfume me remeteu... Lembranças, gente. Gente, meu, me remeteu tipo a estar na balada dançando de novo com o meu amigo falso que eu tinha. Caraca, galera. Que perfume top que o Brian Peterson criou aqui. O cara fez um perfume. É muito gostoso a gente comprar um perfume que relembra o nosso passado. Sair dessas coisas novas de agora e comprar aquele perfume que é a compra certa. Entendeu, pessoal? Isso daqui é uma compra certa. Nossa, pessoal. Galera, galera. O cheiro é muito top. Quem tem o Amelie na coleção que todo mundo deve ter um Amelie na coleção. Entendeu? Gente, nossa, principalmente você que é o risca-faca. Galera do céu. O perfume é top demais. O perfume é muito top. Não tenho o que falar. Não sei nada de perfumaria. O importante pra mim é saber se o perfume tá igual ou não. Se o perfume é bom. Se o perfume fixou ou não fixou. E esse perfume do Brian Peterson número 16 contratipo do Amelie. Isso daqui sim é um perfume pra ser chamado de contratipo. É um perfume pra ser chamado de contratipo. Por quê? Porque ele tem aí, pessoal, é praticamente um clone. Isso aqui é 95% de similaridade com o original, pessoal. Não tem pra ninguém com o Milian tradicional. Esse perfume ficou surreal. Vou colocar bem pertinho aqui, ó, pros vendidos lê e ficar louco com o nome Brian Peterson. Entendeu? Eu paguei cento e pouquinhos reais com os frete, cento e poucos reais com frete nesse perfume aqui, ó. O perfume é top, pessoal. O perfume é top. Gente, caraca, mas... Galera, só tenho que agradecer. O perfume ficou top. Aí, seus youtubers vendidos, podem falar mal de mim em todas as redes sociais aí que vocês quiserem, entendeu? Por quê? Por quê? Eu tenho assinantes do canal. Porque aqui eu falo, mesmo na brincadeira, eu falo que o perfume é bom. Entendeu? Mesmo levando na brincadeira todas as minhas graças aqui, não sei o quê. Aqui, a seriedade aqui é contida quando eu falo que o perfume é bom. Tá bom? Aqui o perfume é bom. O perfume é bom. Entendeu? Não adianta falar mal de mim em outras redes sociais, fazer live, porque eu não vou assistir. Eu não vou deixar o Algaritmo e as métricas do YouTube entregar nada pra vocês daqui, entendeu? Não adianta nem colocar mensagem aqui também que eu apago tudo. Não vou deixar o Algaritmo dar nada pra vocês daqui do meu canal. e nem assisto também o de vocês. Galera, o perfume tá surreal. É só isso que eu queria falar. O perfume tá top, pessoal. Vocês que se mordam aí, haters, que podem falar o que quiser aqui embaixo aqui e deixa você também nos comentários aí que comprou esse perfume aqui e me falou pra comprar esse perfume que o perfume é surreal de top, pessoal. O perfume é top. Gente, caraca, mano. Amei o perfume. Deus abençoe todos vocês. Se curtiu o vídeo, deixa aquele dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra usar as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que tá vindo por aí. Amanhã eu vou lá fazer videozinho na Indebox. Vou lá amanhã na Indebox fazer videozinho. Ninguém lá me conhece e espero que não me conheçam porque eu vou entrar com a camerinha aqui, vocês já estão sabendo, eu vou filmar eu comprando na Indebox alguma coisa lá pra fazer video pra vocês, entendeu? Pra vocês verem que eu não sou um vendido, eu compro e faço vídeo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!